Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygenor Included na nossa base dos não mais tão apertados assim, estão até que bem soltinhos já, né? E produtivos, no episódio passado eu comecei... hum, caramba, aconteceu o que eu não queria que acontecesse aqui Tá, continua conduzindo a temperatura, mas me atrapalha isso aqui, né? Mas tá bom, deixa aí Eu comecei devagar o episódio passado porque eu tava meio que relembrando o que eu tava fazendo na base, agora aqui já dá pra gente dar um gásinho melhor aqui Faltam 52 segundos pra essa fumarola voltar à atividade e isso aqui vai acabar me prejudicando, né? Porque essa água aqui, ela tá a 26 graus Essa fumarola quando ela soltar, me rompe 0.3 ciclos Eu preciso ligar isso aqui pra que ele inicie o processo de resfriamento É, toda vez que estiver acima de... 90? Ele resfria, eu quero manter essa água aqui o mais quente possível Essa água aqui Quero manter ela o mais quente possível Eu tinha tirado daqui os transformadores Mas tem coisa aqui que eu já não precisaria mais estar usando Aqui, tem um transformador livre aqui Ele precisa isolar ali, né? Preciso jogar água aqui Desmonto aqui Caramba, pior que se eu... Se eu quebrar aqui Tem um pouquinho de oxigênio ainda aqui Como que eu faço pra resolver isso? Vamos fazer o seguinte Vou filmar a escada aqui Pra deixar no vácuo E eu fecho essa área aqui assim E aí eu obrigo a tirar esse oxigênio daqui Sem precisar colocar bomba nenhuma Pra deixar isso aqui no vácuo Abrir mais um pouco aqui E mais um pouco aqui E construir esses cabos aqui logo também Beleza Aí, isso vai tirar esse oxigênio daqui de dentro E vai deixar no vácuo Por consequência Queria tirar esse material daqui de dentro Mas eu acho que vai... Será que dá tempo? Vou colocar uns três dispensadores aqui Será que dá tempo de tirar esse material daqui de dentro Antes de isolar? Ó, a água vai acabar esquentando dentro do cano Aqui é coletar tudo Coletar somente tudo Copia pra cá Copia pra cá Vamos ver se eu consigo limpar isso aqui Até deixar aqui no vácuo E aqui também, né? Já tá aqui e já faz logo tudo Ó, pra ficar legal Pra ficar limpinho Vou jogar uma água aqui já Ficou uma garrafinha de petróleo ali dentro Vou fazer o seguinte Aqui vai petróleo E aí ele joga de volta Isso aqui, aqui dentro E eu não tenho nada De entrega pra fazer de água aqui, né? O que eu posso fazer aqui? Aqui eu não posso secar Beleza Que já era Turbina já tá Tinha pra fazer Já foi feito na turbina Isso aqui eu já posso Isolar Não tem mais nada Pra ser feito com essa turbina A não ser colocar a saída de água dela, né? Pra cá, pra baixo Caramba, peraí Que eu fiz uma besteira aqui Onde é que eu vou soltar essa água aqui dentro agora? Eu passei esse cano por aqui Como eu deixei um espaço a mais aqui O certo era eu pingar em cima desse negócio aqui de novo, né? Tem algum cano a mais aqui? Pior que não tem, mano Vou ter que deixar um espaço aqui pra essa água voltar Vou ter que mudar isso aqui tudo A saída disso aqui Se eu colocar uma ponte aqui não adianta Porque aí eu não consigo pôr a saída Caramba, que vacilo Ah, vai ter que ficar assim mesmo Esqueci Pequeno detalhe Preciso de água Preciso de engarrafar a água Como é que tá aqui? Ainda tem oxigênio aqui, ó E eu preciso de mais um... Mais um gás aqui ainda Quanto de água tem aqui? Dois quilos? Tem alguém preso Não, não tem mais Aqui eu preciso jogar água aqui dentro Não tem jeito Peraí, eu acho que eu posso fazer alguma coisa aqui sim Se eu colocar uma ponte aqui Eu posso tirar esse cano daqui E eu consigo jogar água pra dentro do layout de volta Colocando aqui, ó Colocando aqui, ó Com isso eu consigo devolver a água pra cá Eu vou evitar fazer de cobre essa saída de cano Saída de líquido, quer dizer Ser de ferro Aí assim é melhor Aqui eu consegui voltar a água pra dentro do sistema E eu posso tirar esse da bagulha daqui já Porque eu vou jogar água ali De outra maneira Jogar água colocando uma saída de líquido aqui, ó Eu consigo controlar isso aqui de boa O que que eu tenho pra poder jogar aqui? Não tem oxigênio Não tem hidrogênio Tá, vamos providenciar um hidrogênio pra jogar ali Insert Só pra finalizar essa parte e poder fechar aqui, ó Quanto de água deu aqui já? 100kg, tá bom Pode desconstruir isso aqui Você pode parar de soltar hidrogênio Tá, aqui tá certo E eu queria deixar isso aqui no vácuo, né Como é que eu posso fazer aqui pra deixar isso aqui no vácuo Rapidamente Mas consegue construir por cima Tira isso aqui no vácuo Isso também, isso também Coloca mais um bloco aqui Aí eu vou obrigar o gás a subir É, tem que fechar isso aqui Acho que deu, né Sobrou um pouquinho de oxigênio ali dentro 9g Não vai me atrapalhar, eu acho Se atrapalhar também depois eu resolvo isso Aqui já era Aqui já era Daqui eu preciso entrar Só pra construir o O fio, né Preciso só do fio aqui Que bomba que é? Essa bomba aqui, né Ok, pega desse grid aqui Faço automação aqui ou não faço? Tem bastante água já aqui Fazer, né Eu sempre faço Memória disparada Aqui Cabo de automação Cabo de automação Cabo de automação E dois sensores hídricos E um aqui E Liberdade 10 Nisso aqui Aqui Acho que é isso Passou um pouquinho de petróleo Pra cá O problema de eu deixar ele a 90 graus É que essa turbina vai ficar a 90 graus também E vai passar essa temperatura pra cá, né Droga Esse é o problema de eu deixar o sensor aqui configurado pra Tá, mas se eu colocar esse sensor aqui, por exemplo, vai A 14 graus Que é o mínimo Ele vai Se aqui tiver no vácuo Vamos ver Vamos tentar Vou esperar ficar no vácuo Ah, já tá no vácuo Beleza Só tem vapor aqui Ah, caramba Entrou outro Deixa eu jogar um pouco de oxigênio aqui Bom Acima de 500 Puxa Abaixo de 10 Para Ok Ótimo Aqui tá pronto Vácuo Perfeito Mano, tá tudo encaminhado Fecha isso aqui Não Você foi fazer aí, meu amigo Aí Vácuo Perfeito A água A água aqui sempre vai estar muito quente Sobrou uma bolinha de cloro aqui Que não vai me atrapalhar nada E quando acabar essa água aqui embaixo Que tá vindo Isso Ah, essa água tá vindo da onde? Ah, tá vindo lá da turbina E agora eu posso Mandar essa água Pra produção de petróleo E isso aqui sai Viu como as coisas vão se encaminhando? Com isso eu removo isso aqui Essa bomba aqui também já era Tem mais nada pra ela aqui E agora Eu tô livre pra construir nessa parte Tô livre pra construir aqui agora E esse aqui vai ser a blueprint agora Talvez Talvez Deu ruim aqui Hum Se eu abrir aqui Vai sair vapor e oxigênio Posso tentar fazer isso aqui Contro um bloco aqui Tentar tirar só esse oxigênio daqui A turbina não tá trabalhando Vai acabar superaquecendo aqui Maria metendo bronca Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui Ok Oxigênio indo embora Diminuindo Perfeito aqui O que que tá acontecendo aqui? Tá vendo? A água tá ficando aqui a 83 graus Ela tá pingando aqui Porque o cano aqui Ele não tá trocando temperatura Só essa ponte aqui Que eu deveria ter tirado Tudo bem Ela não afeta nada aqui Ela não afeta Porque aqui Não tem como passar água pra cá Então essa ponte Não tá afetando em nada aqui Vai sobrar uma bolinha de oxigênio Mas não tem problema A maior parte é vapor Enquanto ficou aqui dentro de vapor Tá bom Tá ótimo Nossa Tá ótimo A energia vai pro grid aqui Olha lá Fica enchendo a bateria Aqui eu posso mudar essa bateria agora Pra ela Parar A 70% Vai pra não Pra sempre sobrar um Ter um limite baixo aí Pra Pra essa turbina vapor Continuar Produzindo Olha lá Ela nunca Olha lá Tá vendo Isso aqui A turbina Tá enchendo ela Porque os zeradores Estão parados É a turbina Que tá produzindo Essa energia Ó Como aqui tá no vácuo Não tem condutividade Entre essa água Pegando Essa água quente aqui Pegando fogo Essa água quente aqui E o cano passando muito frio Aqui em cima Não tem Não tem condutividade Entre eles Porque tá no vácuo Então eu vou manter Essa água aqui Sempre bem quente Mais ou menos Entre 85 e 90 graus Essa água aqui Vai tá Isso aqui Já era pra eu ter tirado A prioridade Perfeito É isso aqui Esse é o layout Esse é o layout Poderia até criar Essa blueprint Já É que quando cria Blueprint assim O problema São os canos Porque você nunca Sabe pra onde Vai o cano Na blueprint De quem vai usar Mas a pessoa Não se vira Lá na hora O importante É que É isso aqui Isso é o importante Depois eu faço Uma melhorzinha Essa aqui ficou boa Mas É que tem que ser Sem a parede de fundo Que já era Tá domada Essa fumarola Essa aqui Tá no papo Tem outra Nesse mapa Eu não lembro Acho que não Acho que não Acho que não Um pouquinho De água salgada Poderia até Abrir aqui Pra jogar Essa água salgada Lá pra baixo Caramba Eu não tinha Desligado Esse termo Nulificador Acho que eu tinha Desligado Apesar Ah Tem outra aqui Já vou Copiar agora Vamos copiar Isto aqui E já vamos Colar A danada Aqui Tá aqui Certo 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 Pronto E aí eu já dou Umas duas De uma vez Nesse episódio Aqui Tá vendo Que nem por exemplo Agora Agora a minha saída De líquido Não é legal Ela sair Pra esse lado Agora o certo Ela sair Pro outro lado É Só tem que desmontar Os blocos De entrada Aqui Entra por aqui Esses dois blocos Saem Entra por aqui Eu não preciso De parede De fundo Aqui Basicamente é isso E aqui Pra poder Construir por cima Aqui E aqui Caramba Domar as duas Num episódio Só E a criação De conteúdo Fica como Aqui Já era Ah meu amigo Tem gente aí Que faria render Uma fumarola Dessa aqui Uns Uns 20 episódios Só pra falar Que é difícil Ok Isso aqui Depois a gente Brinca com ela Isso aqui Vai ser uma Fonte reserva De energia Isso aqui Mano Cansado Isso aqui Já Não aguento mais Esse negócio Atrapalhando Todas as bases Não serve pra nada Certo E aí No próximo episódio Nós vamos pro espaço Esse episódio aqui Eu vou só finalizar Essa outra fumarola Ó Suprimento de água Garantido Pra continuar a produção De oxigênio E hidrogênio Lembra que a água Tava acabando Aqui Foi bem No finalzinho Do que do demais Eu não sei Eu tava pensando Em usar Isso aqui Na lateral Ah tá O vapor ficou frio Aqui né Ah beleza Vamos lá Vamos abrir isso aqui Pra continuar A produção Aqui de vapor Então isso aqui É Eu tenho que colocar Um sensor térmico Aqui Já esperava por isso Quando eu fechei Isso aqui Então eu tenho que colocar Um sensor térmico Aqui Que ele vai controlar Esse vapor Essa Essa saída aqui Quer dizer Aqui tá ok né É Aqui tá perfeito Aqui parou Porque o vapor Aí voltou a subir A temperatura Do vapor Certo Aqui toda vez Que a temperatura Ficar Acima de 200 Ele abre Não ligou o cabo Não ligou o cabo Aí Agora sim Tava certo Já Quando ficar Acima de 200 A válvula Abre aqui E controla A temperatura De volta Como é que eu faço Pra manter Esse vapor Aqui mais estabilizado Posso construir Esses blocos Aqui ó Que aí Eu Obrigo O vapor A Conduzir Temperatura Pro lado De cá Porque senão Ele pega Muita Temperatura Dessa subida Aqui E já joga Na boca Dessa turbina Aqui ó Olha lá Foi acima De 200 Abriu a válvula Pingou Aqui dentro A água Que Tá sendo Sobressalente Daqui Desse sistema Tá descendo Pra produção De petróleo E voltou A produzir Petróleo Aqui Eu tenho Um problema Agora tá Começando A chegar Na temperatura Que eu queria Tá em 99 Com isso Eu já paro De produzir Vapor Aqui dentro Como é que Se baixar Tanto assim Esse Vapor Aqui vai Virar Vai virar Água E vai Atrapalhar Todo o meu Sistema Aqui Olha o que eu tenho De plástico Eu tenho 12 toneladas Já de plástico Acho que é hora De começar A pensar E ir pro espaço Deixa eu só Isso aqui Eu tenho que jogar Um pouquinho Um pouquinho De água Aqui O grid Pra produção De energia Disso aqui Sei lá Eu tô pensando Eu tô pensando Em fazer Isto aqui Agora tá certo Agora estão carregados Agora sim Eu tô pensando Eu tô pensando em fazer Isso aqui Na lateral Pegar aqui A distância máxima De neutrônio Que eu acho Que é aqui Vamos medir Não Não é É aqui É aqui A distância máxima Do neutrônio Até aqui E até Aqui Na verdade Vai mais Vai até ali em cima Daqui eu teria que colocar As paredes de fundo Ou blocos Essa aqui É a altura Essa aqui É a distância Essa aqui É a minha marcação Pra distância máxima Então Eu poderia De altura Poderia ser Essa aqui Essa aqui É a altura máxima Então seria Aqui E aqui E daqui Pra trás Eu faria isso Depois é só Trocar por bloco Aqui Já era né O máximo Aí beleza Depois eu troco Por blocos Aqui o canto Porque só vou poder Construir daqui pra cá Porque senão A parte de trás Me atrapalha Quer dizer É daqui pra cá Daqui pra trás É tudo bloco Esse canto Esse canto aqui É tudo bloco Tem trampo agora Pra vocês aí Eu só preciso verificar Aqui onde eu tenho Que fazer paredes de fundo Na verdade Eu não preciso fazer paredes de fundo Depois vai virar bloco Deixa rolar Pra eu não ficar perdendo O meu vapor aqui A toa Desse lado aqui Eu acho que eu vou fechar Isso aqui Fechar ali Que eles vêm rápido E depois eles fecham Essa parte aqui Aí eu paro de perder Vapor Aqui Essa fumarola Próxima atividade Em 24 ciclos Ah, aqui também não tem pressa Ela só volta em 24 ciclos Beleza Aqui já tá meio que encaminhado Vou finalizar esse episódio Por aqui Eu provavelmente Vou deixar eles construir Todas essas escadas aqui Pra voltar no próximo episódio Pra gente não ficar perdendo tempo Então a gente se vê No próximo episódio Valeu E deixa eu ver se deu certo aqui 263 na subida E aqui em cima 244 Ainda tá um pouco quente Será que uma porta Aqui me ajudaria Ela de qualquer jeito Conduziria a temperatura Mas conduziria bem menos Vamos ver Uma porta aqui De voo framito Pra dar uma condutividade boa Não, ao contrário Qual é a minha pior condutividade Aqui? Acho que é o ferro Não lembro Minério de ferro Minério de ferro É minério Marcelo Minério de ferro Tem Quatro De cobre Quatro e meio De alumínio Eu não vou nem olhar É o ferro mesmo E aí eu vou controlar isso Como? Com sensor térmico aqui Ou esse mesmo Sensor térmico Acho que é esse aqui mesmo Eu sei das novas estruturas Do robozinho Tudo mais Eu sei Mas por enquanto Eu ainda não Não tenho muita utilidade Pra eles aqui Nessa base não Depois a gente vê isso aí Por enquanto Eu tô mais focado Ai, a filha da mãe Tá comendo tudo Meu vapor aqui Na verdade Tá esmagando Meu vapor, né? Não tem problema O importante aqui É essa produção de energia E consumir esse calor Que tá preso Nesse material aqui Esse é o mais importante E depois Essa área aqui de baixo Eu vou descer ela mais Isso aqui vai ser Uma coluna de vapor Provavelmente Ok, vou finalizar Esse episódio por aqui A gente se vê No próximo episódio Já com essa parte aqui Toda construída Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau